Olá, na novela da vida real especial de hoje, vamos mostrar a história do líder nacional dos pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus. Quem assiste aos cultos televisionados pela nossa TV ou pela RIT, ou ainda participa deles na sede estadual de São Paulo, conhece o pastor Jaime de Amorim Campos. Um testemunho de vitória e exemplo para as nossas vidas é o que você vai ver agora. Jaime de Amorim Campos foi criado em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. Do Jaime pequeno, eu me lembro ele jogando bola, adorava bola, ficava o dia todo na rua. O Jaime jogava bem, o Jaime, o apelido dele lá era Tostão, inclusive, porque ele tinha qualidade, apesar da aparência, na época, parecida um pouquinho com o Tostão, mas porque ele tinha qualidade, o Jaime jogava bem. A gente jogou muito pouco junto, a gente jogava em times, inclusive, na época, em Guadalupe, diferente. Era muito difícil a nossa vida, né? A gente teve momentos, claro, de muita alegria juntos e que a gente pôde reunir a família toda. E eu levava ele para o jardim, ele estudava na Betel e a Betel também ajudava em cesta básica lá em casa. Nessa época, a gente não conhecia Jesus. E eu me lembro também que o Jaime era... ele era muito, muito... ele amava muito meu pai. Ele amava muito papai pelo jeito dele. Papai sentava para ler jornal, papai era aquele homem que gostava de ler muito jornal. E o Jaime fazia igualzinho papai. Ela em casa, nós éramos, quer dizer, muito pobre, muito deficiente nas coisas, né? E papai era aquele homem que ele era muito severo. Ele era muito severo com os filhos. Era severo com os filhos, mas não para fora. Ele brigava com a minha mãe e tudo. Mas o Jaime, ele gostava tanto do papai, que ele pegava aquele lado bom. O ruim, eu acho que ele não ligava. Na adolescência, Jaime experimenta bebidas alcoólicas, o que muda radicalmente o futuro dele. Bem, a história de quem deu a volta por cima, né? Que conheceu... Conheci o alcoolismo cedo. Em 1972, eu comecei a beber festinha americana. Eu falei, o que é festa americana? As moças levam salgados, o rapaz, a bebida. Só que eu era pré-adolescente. Então, nós queríamos imitar os adolescentes. E fazíamos uma festa quase idêntica, quase parecida, né? E o que acontecia é que levávamos salgadinhos e cachaça e Coca-Cola. Foi a primeira... Ainda lembro o dia 30 de setembro de 1972, foi a primeira empregueza, o primeiro porre. Aí, dali, ia bebendo no final de semana, um dia ou outro, mas gostando, gostando. Normalmente, se reunia, assim, depois do jogo, o futebol, trazia... Vinha bebida, a gente juntava, assim, no bar, ali mesmo, ali no bloco 19, no Varandão. Normalmente, era o ponto, assim, do nosso encontro, assim, era no Varandão, né? Para acabar o futebol, durante até o futebol. Quem não estava jogando, pelo menos, a gente estava assistindo. Então, ali, no meio da bebida e tudo, e tinha aquela amizade, assim, todo mundo se reunia ali. A gente chamava até de sindicato. Normalmente, ali, a pessoa passava, pedia uma inteira, comprava garrafa de cachaça. Ali, a toda hora, o dia inteiro, de manhã, até... Era praticamente, a gente chegou ao ponto de virar até outro dia. Tinha bebida, movimento de bebida, nunca faltava. Eu era garoto ainda, eu era novo, então, eu tinha mais resistência que os outros. Meus amigos, eu tinha 20 anos, meus amigos eram de 30, 40, de 40, 50, 60, 30 anos, já estavam estourados. Eu não era jovem, eu tinha resistência. Tanto que tinha um sindicato, também, eles me colocavam como presidente no sindicato. Eu bebia, assim, mas segurava, não chegava em casa, mas meu pai notava, minha irmã notava. Não é para ser meu filho, não, mas ele é crânio. Tinha bons empregos. Ele ia trabalhar bêbado, mas o pessoal, parece que gostava muito dele, e segurava, né? Perdeu vários empregos. Em 74, eu fiz um curso na aeronáutica, um ano, aí eu me aprofundei um pouco mais no alto. E quando meu pai morreu, em 75, aí eu mergulhei de cabeça. Tudo acabou ali na vida do Jaime, quando o papai morreu. Por ele armar tanto o papai, ele imitar papai nas coisas, né? Nos gestos, né? Porque o Jaime sempre foi um garoto de ler muito, né? Procurar, buscar. E aí, quando o papai morreu, ele ficou desesperado. O meu pai era combona, né? Aqueles caras que batiam a tabaque e tal. Na macumba. Ele teve... Ele caiu de uma casa. Na realidade, assim, ele nunca teve problema de loucura e tudo, mas ele queria se aposentar. É uma coisa assim, a Bíblia fala que um pecado chama o outro, né? Um abismo chama o outro. E ele queria se aposentar, na época, pelos correios, e se internou como se ele fosse louco. Como se ele fosse deficiente mental, né? E aí, dizem que ele caiu da casa, que ele também consertava antena, televisão. E falaram que ele caiu, mas a gente não sabe na realidade. Então, ele teve traumatismo crâniano, ficou 11 dias em coma e faleceu logo depois. Dona Tereza começa a trabalhar para sustentar os sete filhos. Mas o sofrimento se multiplica quando mais uma fatalidade acontece. Em 1975, eu perdi meu marido, dia 13 de junho. E três meses após a morte dele, eu perdi uma filha com acidente. Um amigo nosso da família, Vanderlei, eu encontrei com ele e ele disse, poxa, Dona Tereza, assistiu um acidente há pouco tempo aí de uma menina tão bonita. Aí eu disse, não é, aonde foi? Ah, foi na Penha. Eu digo, essa menina foi minha filha. Aí ele virou para mim e disse assim, olha, faz o seguinte, procura um lugar aí, procura. Aí eu ainda continuei procurando o espiritismo. Minha mãe sofreu muito, ela batalhou muito, ficava lavando roupa para fora, passava, vendia coisas para poder nos sustentar. Nessa oportunidade, só estava aí em casa, né? Eu, o Jaime e a Margarida, né? Éramos os três solteiros, todos os outros já estavam casados já. Então, foi um período muito difícil para minha mãe, que a gente via minha mãe chorando muito. Quantas vezes peguei minha mãe chorando, desesperada, às vezes a gente não tinha direito o que comer dentro de casa. E principalmente depois que o Jaime começou a se envolver com a bebida, aí a coisa ficou muito ruim dentro de casa. Nossa infância foi muito cheia de problema, porque eu era o filhinho da mamãe e o Jaime filhinho do papai. E nós tínhamos diversos desentendimentos entre nós dois. Então, quer dizer, com a morte do papai, sabe? Quando nós viemos perder o papai, o Jaime caiu nas bebidas, e isso pra mim, e eu já estava nas drogas, sabe? Porque eu sou um ex-dependente químico. Então, acontece que o Jaime, de repente o Jaime começou a beber, 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 de um tal jeito. Lá em Guadalupe, onde nós moramos. Nós ficávamos no Varandão, íamos lá para a Variante, lá fora, tomar os goró. Ficava até, às vezes, até de madrugada aqui, nesse Varandão. E dali ia para casa. Batíamos papo, conversávamos, bebíamos. Eu, ele, os colegas, alguns já se foram, né? Aí, lá das cachaças, dos amigos, ríamos, mexíamos um com o outro. E era a nossa alegria essa, encarnar, uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali. O Tostão aqui foi um que bebia aqui na minha mercearia, ele bebia junto com os colegas, frequentava aqui diariamente. Bebia demais, ficava caído. Os amigos pegavam ele e levavam para casa. Zoavam, brincavam com ele. Mas era gente boa. Completamente bêbado, assim. Não somente ele, como várias pessoas. Eu, inclusive, também, já passei também pela mesma situação. Só que o que chamava mais a atenção dele é que ele ficava num estado, assim, normalmente, em relação aos demais, assim, uma situação bem difícil mesmo. Muitas vezes ele jogado ali no Varandão. Às vezes aconteceu até dele que ele chegou a passar mal, assim, ter que ser levado até para o hospital. E o que aconteceu muito em relação, assim, a dona Tereza, na sua mãe, é que, naturalmente, a gente considerava ela uma pessoa como brava, assim, tudo. Se soubesse quem que estava bebendo com ele, assim, geralmente, sempre a mãe, assim, quer culpar sempre quem está junto. Então, normalmente, o que que acontecia? Quando ele estava caído, assim, não somente ele, como outros, assim, tudo, a gente já tinha estratégia. Dois segurava pelos pés, dois segurava pela mão, subia a escadaria dos apartamentos. Que ele morava no último andar, né? Eram 12 apartamentos. Ele morava lá no último, lá no topo mesmo. Agora, o problema todo era entregar ele para a mãe dele. Não podia, porque se ela soubesse quem era, era uma coisa meio séria. Então, o que que acontecia? A gente levava carregado, batia na porta do apartamento. Quando sentia que vinha alguém abrir, a gente largava ali e descia correndo. Se ela pegasse quem fosse, geralmente, assim, ela dava uma bronca, coisa, assim, tudo. Porque automáticamente, nele, já não tinha como dar bronca, né? No estado que estava. Mas quem tivesse, assim, normalmente... E nessa época, ele já tinha, já era alcoólatra, né? Então, ele não tinha muita oportunidade de jogar, justamente porque ele estava sempre bêbado. Então, o nome do time era Gargalo, né? O time que ele jogava. Mas os caras que jogavam eram os caras que bebiam menos, né? A primeira dose, amanhã, eu tremia desse jeito aqui, assim, de balançar a mão mesmo, né? De balançar de um tal jeito que eu não conseguia segurar com a mão só. Aí, depois da terceira, quarta, começava já a acalmar. Era uma abstinência, né? Que eu não entendia na época. Em 77, no auge mesmo, no auge do alcoolismo, quando eu perdi esse emprego, aí era dependência completa que eu tremia de manhã, se eu não tomasse a primeira dose. Aí, eu mergulhei, já não tinha mais horário. Era oito horas da manhã, eu estava bêbado. Ia dormir duas horas, eu acordava lá, às cinco horas, eu estava bêbado de novo. E era duas, três porras por dia. Essa do sopão era uma coisa tradicional que acontecia. O certo sempre, quinta-feira, era dia de sopão. Porque a gente estava virando até a madrugada e tudo. É um sopão, aquele panelão grandão mesmo, assim, tudo. Quando estava mais ou menos na metade, bastante gente, já tinha bebido bastante, já tinha gente que estava no estado, deplorava e tudo. De repente, quando foram servir mais um pouco da sopa, a surpresa, dentro do caldeirão, quando suspendeu assim, em vez de vir o legume, veio um tênis, um pé de um tênis. Aí ficou aquele problema, e agora? O tênis todo sujo, não se sabe como é que parou ali. Também no estado que a gente já estava, não tinha como saber como é que foi parar ali. A conclusão, ainda falta uma boa parte de pessoa, como é que vai fazer? O pessoal não está vendo, botou tudo de volta, assim, que estava até dentro do tênis, assim, deixou de despejar, jogou o tênis fora e deu sumiço e continuou, e foi até o final. Era totalmente possesso, bem de casa, que eu arranquei uma porta do portal, assim, eu tirei. Entenda, vieram quatro amigos, já veio, vinha quatro, cinco amigos em seguracinho, eu jogava cinco pro alto, eu não sabia o que era. O que era? Conversou com o espírito, falou que queria bebida, aí a minha irmã, a Elisa, falou assim, meu irmão já bebe tanto, não vou dar. Bebida pra santo, nada, não vou dar nada, não. Tremia de merda, tremia de merda, tremia de merda, tremia de... A mão, assim, de manhã, não conseguia segurar nada. Era dependência mesmo, né, do álcool, dependência, que durou sete anos, isto, porque todos os dias eu tinha que beber, eu aí não tinha mais horário, eu dormia um horário, acordava o outro. Passado algum tempo, Dona Tereza recebe o recado dos espíritos de que mais um membro da família estaria prestes a morrer. Depois que ele falou, aí que eu procurei uma mulher, não, uma mulher que jogava bus, jogou o bus e disse, olha, você vai perder uma pessoa da família, não vai demorar muito. Mas pra você, aí ela tornou a jogar, disse, pra não ter nada, vou fazer o seguinte, tá, que você tem que fazer a sua obrigação, eu faço a sua obrigação pra você, é uma mesa, você tem que dar uma mesa. Custa cento e cinquenta e sete cruzeiro. Aí eu disse, mas eu não tenho, eu perdi marido há pouco tempo, tô numa situação, filho bêbado, o outro também desviado, não tinha condições mesmo, trabalhava, trabalhava muito. Trabalhava, lavava roupa, fazia tudo pra sustentar, né. Aí eu tava em casa, não deu um negócio de bom, ninguém sabia. Me aprontei e fui, fui procurar essa amiga, que é a Alda, lá na Abolição. Aí fui andando, você sabe que de Guadalupe a Abolição, foi chão pra caramba. Toda suja, os pés pretinhos. Aí encontrei com essa amiga, aí eu disse, poxa Alda, tô chateada, já perdi a Jaime, já perdi a Rose. Aí ela disse pra mim assim, não, não fica triste não, eu não posso, eu não tenho dinheiro pra te dar, mesmo eu não vou dar, porque ela era budista. Tem ali, ó, uma funerária, era uma funerária, agora é lá uns pastores que rezam, ela nem falou hora, tem uns pastores lá que rezam, que dão óleo, que dão azeite, vai lá que tu vai se dar bem. Aí na época era um missionário, ainda era novinho, né. Aí conversei com ele, com outros pastores e tudo, me atenderam muito bem, chorando, eu falei, ó, vou perder meu filho. Aí seu filho bebe, eu digo, ele não bebe, ele come com farinha. Aí comecei a fazer as campanhas, né, fui fazendo, botava azeite, botava, fazia, ele ficava desconfiado, né, ele ficava, o que que tá botando aí? Aí eu já botava no feijão, no sal, tudo direitinho. Eu notava, às vezes, a comida que eu gostava, eu sempre gostei de uma salada que ela fazia, de chicória, com tomate e cebola, eu disse, não quero hoje. A roupa que eu gostava, ela ungia, eu disse, eu não quero. Eu não sabia que era aquilo, que era a unção que ela estava colocando. Aí eu não ia, aí eu ia, comecei a desconfiar que ela estava indo, que um dia eu ouvi um envelope de dízimo, eu briguei, o que que é, tá sendo enganado aí? Aquela discussão toda, você tá indo pra esses lugares, não vai não, que isso aí não resolve nada, isso aí não vai adiantar nada. Uma vez foi dia das mães, fiz o almoço, fui lá embaixo, chamei ele, disse, sai daí, demônio, sai da minha vida, senão eu te jogo lá embaixo. Ele me agarrou pela blusa. Falei, que isso, meu filho, assustou a mãe. Sai daí, sai da minha vida, demônio. Aí eu fui embora chorando, não quis nada, mas guardei o pratinho dele, guardei o pratinho dele, com azeite, com tudo. Aí uma noite ele deitou, ele quando notou, ele pegou, deu um soco, quebrou cama, quebrou tudo. Eu tinha o irmão dele, queria matar ele. O irmão dele pegou o soquete, deu soquetada nele, Jorge. O Zé quebrou o espelho, um murro, ele que quebrou. Ele quebrou o espelho, o Zé pegou o carro, queria matar ele. Estava tudo endemoniado, né? Mesmo sem encontrar respostas imediatas, dona Tereza continua a orar pela família. A perseverança da mãe é fundamental para o filho Jaime sobreviver a um grave acidente. Tínhamos um zelador lá do campo, ele era o responsável pelo campo de futebol, que hoje até é o centro esportivo lá. Então ele tinha conseguido o material, as balizas para colocar no campo de futebol. Então ele juntou uma rapaziada para ir apanhar esse material. As barras de ferro, na época, a gente tinha uma baliza ali de madeira, e eles vieram de Bangu, pela Avenida Brasil, trazendo até Guadalupe. Quando chegou na quarta ponte, que tem ali perto, eles tinham que entrar na rua. Todas as vezes chegavam numa ponte, eles tinham que passar na rua. E aí eles sofreram um acidente, duas pessoas morreram. E eu era para estar, mas eu não fui com o meu irmão, me batia muito. Então a volta, uma parte já tinha vindo com a parte do material, com a parte da baliza, assim, tudo. Uma outra ficou para vir mais atrás, que foi o caso dele, esse Cirlone, esse o Catanha. Teve uma outra pessoa, que eu não me recordo agora quem era, e em determinado momento, quando chegou na altura da quarta ponte, que a gente chama de quarta ponte ali na Avenida Brasil, aconteceu esse acidente, um caminhão, parece que ele levou uma fechada, ele desgovernou, ele atropelou as pessoas que estavam vindo. Inclusive, esses dois, o Cirlone e o Catanha, eles morreram na hora, assim, o caminhão pegou de cheio mesmo. E o Jaime, ele, eu creio ali, que já é um plano de Deus na vida dele. Ele foi arremessado para o lado, assim, de um barranco que tinha na Avenida Brasil, uma ribanceira. Eu só acordei quando eu vi a polícia, o policial falando, qual o seu nome, qual o seu nome? Como eu bebia muito, eu pensei assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu me envolvi em alguma encrenca? Que eu ouvi o PM perguntando, seu nome, seu nome? E eu escutei o policial falando, esse aqui está morto. E quando eu olhei, era o Cirlone. Ele era moreno, estava bem pálido, assim, o corpo dele, que tinha perdido sangue. Aí que eu olhei para a minha mão, eu estava com um buraco aqui no braço, a perna toda arrasada, aí me levaram para o hospital. Ele ficou com um problema sério na perna, quer dizer, ele arrancou uma placa grande da perna, ele ficou durante um bom tempo, assim, em casa, e queria sair de qualquer jeito, né? Porque, graças a Deus, ele não sofreu nenhum problema, nenhum traumatismo, além desse problema na perna, mas ele foi jogado longe. Eu creio que foi a misericórdia de Deus, porque nessa época já, minha mãe já orava pela família, falava para a gente à igreja, não tinha, assim, muito conhecimento da palavra de Deus, não, mas já estava intercedendo pela gente. Parei um mês por causa dos remédios, depois de um mês eu voltei a beber de novo, aí bebia, aí que bebia mais ainda. Bebia, 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 bebia. Foi o auge, 77, 78, 79, 80, 81, comecei a balançar, querer parar, que aí eu comecei, de vez em quando eu ia numa igreja. Estou conversando até com outro colega, ele falou que ele começou a ficar, perdeu aquele desejo, assim, de beber, apesar dele sair com o pessoal, assim, tudo, mas ele já estava mais, assim, entendeu? É, determinada parada. A gente estava trabalhando de pico, né, em um parque, eu ia, eu li aquilo ali antes de dormir. Eu lembro que uma vez eu estava tratimado a Maricá, e o pessoal jogou, entregou folhetos. Quando viram os irmãos, eles viraram as costas, todo mundo jogou o folheto para o alto, eu fui e catei todos eles. Eu, orando e fazendo tudo, ele só se libertou quando ele foi. Foi quando eu dei um livro para ele. Aí ele saiu, falou assim, mãe, vou sair de Ujami, vai aonde? Vou dar uma saída. Ele não me falou nada. Foi quando eu dei o livro a ele, curar os enfermos e expulsar o demônio. Aí foi que ele foi indo, mas ainda continuava, né? E hoje, até hoje, eu não sei como eu cheguei na igreja de Madureira. Só sei quando o pastor, era até um obreiro, nem foi o pastor da igreja. Começou a orar, eu fui para o chão. Isso foi numa terça, na quarta eu fui, estava fazendo uns exames, fiz um check-up, deu tudo negativo, minha saúde estava 100%. Aí eu fui e participei da reunião na quinta. Na sexta foi a última vez que eu caí. Eu tomei uma decisão, eu vou ficar firme, firme mesmo com Jesus. Aí eu tomei uma decisão de entrar para a nossa cidade da igreja. Aí ele veio e falou para mim, Mãe, agora eu vou passar a frequentar a igreja. E graças a Deus até hoje. E aí, de repente, a gente viu meu irmão completamente transformado dentro de casa. E a gente ficou assim, maravilhado com aquilo que estava acontecendo. E eu lembro que ele falou que ele nunca mais voltaria a beber. A partir daquele dia, ele nunca mais voltaria a beber. E aí o tempo foi passando, a gente, assim, apreensivo com aquilo, mas realmente isso aconteceu. Graças a Deus, a gente entrou numa boa vida religiosa, melhorou a vida dele. Senão, estaria acabado hoje em dia. Aí eu fui participar da juventude. Naquele ano, no final do ano, eu já estava dirigindo a mocidade da igreja. No final de 83, no final de 83, eu já estava dirigindo a mocidade da igreja. Eu já estava trabalhando comigo. Comecei dali a fazer a obra de Deus. Eu tenho um sono muito leve, né? Você tem ideia, né? Agora, quando eu acordo, quer dizer, eu acordo. Quando chega de manhã, eu sempre coloco aquele negocinho do avião e tal no ouvido, porque meu sono é muito leve. E eu chegava em casa, às vezes, tarde da noite, e quantas vezes eu peguei o Jaime orando. E o Jaime nunca conseguiu orar. Eu não sei se ele já melhorou assim, né? Ele consegue orar no pensamento dele. Ele sempre tinha que balbuciar alguma coisa, né? Então ele ficava... E eu falava, ó, eu quero dormir, cara. Chegava cansado pra caramba. Eu falei, pô, tu fica aí o tempo todo chichando aí, falando um montão de coisa aí. E mal sabia eu que ele estava orando pela minha vida, né? Pela minha família. E eu louvo a Deus, realmente, pela vida dele. Porque se eu sou o que eu sou hoje, tudo começou com o meu irmão. A gente não poderia imaginar, né? O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. O que quem era uma desgraça pra família, se transformou hoje num grande exemplo. Foi demais, né? Eu fui batizada por ele, né? Uma mãe ser batizada pro filho, que era alcoólatra, é muita emoção, né? Te encontrar Foi tão bom Eu não tinha paz Jaime, eu tenho o maior orgulho de ser tua irmã. Porque hoje eu sei como é bom servir a Deus. Como é gostoso de servir a Deus. Você é um homem que, eu digo pra todo mundo, eu falo, eu sou taxista, eu falo pra todo mundo Hoje em dia, tá? O meu irmão, né? Que é um servo de Deus 100%. Cara, continua assim. Eu tenho o maior orgulho, porque... Primeiro que você seja o meu advogado. Meus parabéns. Que Deus te abençoe cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Tô à disposição do missionário, que foi o homem que Deus levantou realmente pra me ajudar Eu tenho um carinho muito, eu tenho um carinho muito grande com o missionário, não só como pastor, eu vejo ele com muito pai que eu perdi cedo, então o missionário me ajudou assim, a ser um homem, sabe? O missionário sempre me deu, e eu trabalho do lado dele, eu vejo a dedicação dele, o amor, puxa, um homem que poderia todo final de semana ir pra um hotel, né? Ele dorme, você sabe onde ele dorme? Dorme aqui, ó, o quarto dele é o tamanho disso aqui, ele fica, então eu aprendi uma coisa com o missionário, a renúncia. E ele renuncia a tudo, tudo, eu vejo o lado dessa, a simplicidade, o pessoal fica olhando assim que vai parar um carro importado pra pegar o missionário, não, ele pega uma doblou aqui, pouco tempo nós chamávamos, era uma bestinha, Era aquela tal Nezin, e o pessoal diz, mas ele é um missionário? Ele vai no dentista ali, ele vai, o pessoal diz, mas não tem segurança do lado dele, não. Então eu aprendi com esse, com um missionário, a renúncia dele me ajudou bastante. E os pensamentos de Deus eram verdadeiros pensamentos de paz, o chamou, fez do Senhor, um homem de Deus, e aqui hoje estamos pra dizer muito obrigado pela sua fidelidade, a chamada que Deus lhe deu. Eu sempre quero ser uma bênção para os meus filhos, para a minha família, para a igreja e para a sociedade. Então eu aprendi uma coisa com o missionário R. R. Soares, ser servo. Como é lindo saber que Deus sempre cuida dos filhos dele, basta clamar para que o auxílio dele venha e você tenha uma nova chance para continuar vivendo e sonhando. Assim como o Pastor Jaime, você também pode contar o seu testemunho de vitória para o mundo inteiro. Basta enviar o seu e-mail para nós, canaldasnovelas.com. Visite também a nossa fanpage lá no Facebook, Novela da Vida Real Especial, Programa de TV. Lá você pode assistir e reassistir vários testemunhos que com certeza vão edificar a sua fé. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te espero no próximo programa. Tchau! 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 Tchau!